Centro de Lazer É de manhã. Peppa e sua família estão tomando café da manhã. Uh, tem uma carta aqui para o George. É um convite para a festinha do Richard Coelho. Que legal! Eu levo o George à festa, desde que não seja naquele terrível Centro de Lazer Infantil. Aqui diz Centro de Lazer. O papai não gosta do Centro de Lazer Infantil. Da última vez ele ficou preso e foi resgatado por um helicóptero, um carro de bombeiros e um guincho. Não foi exatamente assim, Peppa. Foi apenas um helicóptero. Eu acho que o Centro de Lazer é perfeito. Eu vou com você, George. Está na hora da festa do Richard Coelho. Tchau! Eu volto para te buscar mais tarde. Será muito bem-vindo lá dentro, se o senhor quiser. É Lazer Infantil, não é? Não, obrigado. Olá, será muito bem-vinda lá dentro, se a senhora quiser. Até mais tarde! Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Entendo perfeitamente se não quiser ficar. Não, eu vou ficar. Nós adultas podemos bater um bom papo tranquilo enquanto as crianças brincam. Ah, está bem. Esse é o Centro de Lazer Infantil, onde todos os brinquedos são fofinhos. Então as crianças podem pular, balançar, se espremer, escorregar e brincar. Isso é ótimo. As crianças estão se divertindo muito. É sim, só espero que a gente consiga tirá-las no fim. As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro. Hora de ir embora, crianças. Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim! Vocês se divertiram? Sim! Prontos para ir para casa agora? Não! Minha nossa! Nunca vamos conseguir tirá-los daí. Só tem uma solução para isso. Eu vou tentar entrar. Boa sorte! Estou presa! Socorro! Não se preocupe, eu estou indo aí. Falta pouco. Ah, não, estou presa também. Socorro! O Sr. Elefante chegou para buscar Edmund Elefante. Sr. Elefante! Socorro! Estamos presas! Não se preocupem, senhoras. Vou tirá-las daí. Não, não! Vai ficar preso! É uma armadilha! Ah, estou preso! Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George. Ah, mas que criancinhas tão comportadas! Ah, onde é que estão seus pais? Socorro! 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 Estamos presos! Oh, oh! Isso geralmente acontece comigo. E isso vai acontecer comigo, não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso. Eu e a Suzy podemos entrar. Somos menores! Agradeço a gentileza, mas é uma tarefa para mim. Como adulto, eu devo fazer isso. Mas, papai... Não se preocupe, Peppa. Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate. Ah, ah! Ah, é... Estou preso. Ainda bem que eu estou com o meu celular. Alô? Serviço de resgate? Ah, está aqui também. Sim, estou meio impossibilitada no momento. Então não tem ninguém para nos resgatar. Estamos aqui, papai. Nós vamos resgatar os adultos. Muito obrigada, Peppa e Suzy, por nos ajudarem. Como é que é? Viva! Agora já podemos ir para casa. Os pequeninos voltaram para o brinquedo. Peppa, vocês podem tirar os pequeninos de lá? Sim, papai. Mas nós vamos querer brincar o coco primeiro. Peppa e Suzy adoram o centro de lazer infantil. Todo mundo adora o centro de lazer infantil. O desfile. Peppa e sua família chegaram para assistir ao desfile. Olá! E aqui estão Suzy Ovelha e Molly Toupeira. Olá, Peppa! Vocês vieram assistir o desfile? Sim. Mal posso esperar. Vai ser muito incrível, amiga. Com dragões que cospem fogo. E pessoas mágicas voando. Vamos torcer para que seja mesmo tão grandioso. O que é isso? Já está começando? Não. São as pessoas que estão barrendo a pista antes do desfile começar. Oh! Na verdade, o som está muito bom. Estão usando vassouros e lata de lixo para fazer música. O desfile está começando. E aí está o Sr. Touro e sua elegante banda de jazz. Esse é o Sr. Pony, o oculista. Olá! Olhem! O Pedro está no caminhão. Olá! Olá, Pedro! Eu queria muito participar do desfile. E eu também. Oi! O que é isso? Olá! Puxa! Tem um barco navegando na avenida. É o Capitão Cão e Dani Cão. Oh, vejam! É o serviço de resgate aéreo da Dona Coelha. Mas onde está a Dona Coelha? A Dona Coelha é a rainha do desfile. Ela não está fazendo muita coisa, está? Isso é diferente de todos os trabalhos que a Dona Coelha geralmente faz. Ela deve estar muito feliz em poder ficar parada. E aí está o Sr. Batata. Por favor, recebam um amigo de todos nós, o Sr. Batata! O Sr. Batata tem um grande balão de batata amarrado atrás de seu carro. Uau! Esse deve ser o maior balão do mundo todo. Vai e volta, vai e volta, juntos estamos cantando. O Sr. Batata chegou agitando. Essa não. A corda desamarrou. Ah, meu balão! Está tudo bem, eu já peguei. Viva! Eu estou voando para longe. Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate. Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O Sr. Batata está pendurado em um balão. Socorro! Socorro! Já estou indo para aí. Espere um pouco, eu não posso sair para resgatar usando isso. Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu! 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 Aqui está! Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona. Posso ser mandona também. Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho. Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem. Eu vou usar a coroa. Eu vou sentar no trono. E eu vou usar a capa. Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Sr. Batata. Eu vou alcançá-lo aqui por baixo. Ai, cuidado! Oh, me desculpe, Sr. Batata. Aguente firme, eu vou por cima. Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho. Piloto automático ativado. Tenha um bom dia. O piloto automático controla o helicóptero sozinho. Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem. Então vou desatar o nó. A Dona Coelha está querendo deixar o açaí do balão. Espera! Espera! E a Dona Coelha resgatou o Sr. Batata. Muito obrigado! Viva! Agora eu já posso voltar a ser a rainha do desfile. Eu acho que já temos três rainhas do desfile agora. Esse é o melhor desfile de todos! Peppa ama desfiles. Todo mundo ama desfiles. O aerobarco do Vovô Coelho. O Vovô Pig está levando Peppa e George para passar o dia em seu barco à vela. Olá, Vovô Pig! Olá! Olá, camarada! Vovô, aquele moço acabou de te chamar de camarada. Sim, Peppa. Essa é outra maneira de dizer velho amigo. Eles são seus amigos, Vovô Pig? Bom, mais ou menos. Somos apenas membros do mesmo clube náutico. Agora, onde foi que eu deixei meu barco? Diga para a gente como é o seu barco, Vovô Pig. Ele tem uma pequena bandeira vermelha no topo do mastro. Como essa pequena bandeira? Ah, isso mesmo! Puxa vida! O barco à vela do Vovô Pig afundou. Infelizmente, não vamos poder navegar hoje, crianças. Aí vem o Vovô Coelho em seu aerobarco. O que é essa monstruosidade? Isso é permitido no clube náutico? Olá! Que dia maravilhoso para navegar! Olá, Vovô Coelho! Peppa! Você parece triste. O que aconteceu? Nós não podemos navegar porque o nosso barco afundou. Puxa vida! Por que vocês não sobem no meu aerobarco, então? Oba! Eu realmente não acho que isso... Segurem-se firmes! O aerobarco do Vovô Coelho pode andar na terra e na água. É o mesmo que construí. Vocês nunca diriam, não é? Não precisamos dessa peça. Você não pode pilotar essa coisa por aqui. Você não é membro do clube náutico. Mas você é um membro, não é mesmo? É, eu sou. Então está resolvido. Ah, nada como navegar num dia sossegar. A tranquilidade da água, a quietude do... Ah, mas que barulho terrível é esse? Olá, pessoal! Ótimo dia para navegar, não? É aquela monstruosidade de novo. Esse é o Vovô Pig. É, menina. Yubi! Me digam, por acaso tem mais alguém aqui com sede? Eu! Eu! Eu vi uma barraquinha velha lá atrás vendendo sucos. Não é uma barraquinha velha. É um café do clube náutico. É somente para membros. Sim, tanto faz. Vamos até lá comprar um suco. Bom dia. Quatro copos de suco, por favor. Infelizmente não poderei servi-lo, senhor. Só se for membro do clube. Eu não sou, mas ele é... Ah, olá. Quatro sucos, por favor. Ah, sim, senhor. Isso é que é vida, hein? O mar e o céu e os barcos navegando. Mas só que os barcos não estão navegando, Vovô Coelho. Não tem vento. E sem vento, os barcos à vela não saem do lugar. Socorro! Socorro! Nós precisamos resgatá-los, Vovô Coelho. Ótima ideia, Peppa. Segurem-se para valer. Olá, pessoal. Joguem uma corda e eu os rebocarei de volta. Lá vamos nós. O aerobarco do Vovô Coelho está rebocando os barcos de volta para a margem. Levando os barcos para a margem. Levando os barcos para a margem. Levando os barcos para o estacionamento. Levando os barcos para estacionar. Eu trouxe todo mundo de volta para o estacionamento. Dessa forma, vocês não terão que andar muito para chegar até seus carros. Mas barcos à vela não andam em terra como os aerobarcos. Vovô Pig, me diz quem é esse seu amigo. Eu lamento muito por isso. Lamenta? Mas por quê? Nós queremos agradecê-lo por ter nos resgatado. Ah, entendi. O nome dele é Vovô Coelho. É um prazer conhecê-lo, camarada. O prazer é todo meu, camarada. Nós vamos dar três vivas para o Vovô Coelho. Vovô Coelho? Viva! Vovô Coelho? Viva! Viva para o Vovô Coelho? Viva! Ambulância. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje o doutor Urso Pardo virá aqui para nos mostrar uma ambulância. Eu gosto de ambulâncias. 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 A ambulância vai fazer... Sim, obrigada, Fred. Tenho certeza que sim. Aí está o doutor Urso Pardo. Olá, doutor Urso Pardo. Olá, crianças. Alguém sabe como se chama isso? É uma ambulância. Uma ambulância. E quem pode me dizer para o que ela serve? Levar pessoas doentes para o hospital. Isso mesmo. Podemos ouvir o... Tocar, por favor? Sim. Nós geralmente só usamos isso numa verdadeira emergência. Doutor Urso Pardo, nos mostre o que o senhor faria em uma verdadeira emergência. Sim, eu vou mostrar. Usando este ursinho e esta bola. Um dia, o ursinho estava jogando futebol quando... Ups! Ele tropeçou na bola. Alguém então chama a ambulância. Fred, você se importaria de fazer o som da ambulância? A primeira coisa é ver se a pessoa está acordada. Você está acordado? Sim, doutor. Por um acaso, você sabe seu nome? Meu nome é senhor ursinho. Pode me dizer o que aconteceu, senhor ursinho. Eu tropecei na bola e caí. Isso foi uma atrapalhada, não foi? Vamos colocar essa bola onde ninguém mais possa tropeçar nela. Agora, me diga, senhor ursinho, onde é que está doendo? É aqui no meu braço. Nós só precisamos enfaixar esse braço assim. E como você foi um garoto muito valente, vai ganhar um adesivo. E é assim que a ambulância funciona. Maravilhoso. Maravilhoso. Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo. Obrigada, doutor urso pardo. Não tem de quê. E não se esqueçam, sempre olhem por onde andam. Então... O doutor urso pardo está rolando colina abaixo. Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos. E ele bateu na árvore. E as maçãs caíram na cabeça dele. Minha nossa, chamem uma ambulância. A ambulância já está aqui? Ah, sim. Todo mundo para dentro da ambulância. Olá! Não se preocupe, doutor urso pardo. Estamos aqui para cuidar do senhor. Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda. Eu sou o médico. Esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações. Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra. Agora, crianças, o que nós faremos primeiro? Ver se ele está acordado. Muito bem, Peppa. Você está acordado, doutor? Sim. Ótimo, ele está acordado. É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele. Sim, mas é que neste caso não é... Igual é o seu nome. Doutor urso pardo. Agora nós perguntamos o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu? Eu tropecei naquela bola e caí colina abaixo. Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Onde é que está doendo, doutor urso? Está doendo em toda parte. Diga onde está doendo mais. No meu braço, na minha perna e aqui também na minha cabeça. Nós só precisamos enfaixá-lo todo. E como o senhor foi um doutor muito valente, vai ganhar o adesivo. Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa de como uma ambulância funciona. Obrigada, doutor urso pardo. Foi uma satisfação. O doutor urso pardo adora ambulâncias. Todo mundo adora ambulâncias. O passeio de barco. Hoje é o aniversário do Capitão Cão. Feliz aniversário, Capitão Cão. Muito obrigado a todos vocês. Papai, você parece triste. Ah, não é nada, meu filho. É que ver esse barquinho aqui me fez lembrar da saudade que é o cinto do mar. O Capitão Cão adora o mar. Por que não abre seu presente de aniversário? É um passeio de barco. Um passeio de barco? Era isso mesmo que eu queria. Vamos lá! Não existe nada melhor do que verejar em um barco. Você pode ir para onde quiser, em um barco à vela. Podemos ir para os trópicos ou para uma aventura no Ártico. Talvez até vejamos uma baleia. É um passeio só de um dia, querido. Este é o canal. Mas onde está o barco à vela? Nós vamos neste barco de canal. Entendi. Usaremos o barco de canal para chegar até o barco à vela. Não, querido. Nós vamos neste barco pelo seu aniversário. E passaremos por todo o canal. Mas em um canal, só podemos ir nesta direção e naquela. Vai ser divertido. Vamos lá. Isso é um barco, pai. É, Danny. Tem razão. Um barco sobre a água. Todos a bordo! Ah, eu é que queria dizer isso. Ah, me desculpe. Diga, então. Todos a bordo! Está vela! Ué, onde estão as velas? Barcos de canal não têm velas. É só apertar esse botão para fazer o barco andar. Ah, obrigado, mamãe cão. Ih, lá vamos lá. A senhora pata está indo mais rápido do que o nosso barco. Ah, ah. Quero apostar corrida, não é, senhora pata? Ah, ah. Seguindo a todo vapor. Ah, ah, ah. Ué, essa coisa não vai mais rápido? Não, essa é a velocidade máxima. Ah. Em todo caso, é melhor desacelerar. Estamos indo para uma montanha. Ah! Cuidado, tem uma montanha à frente. Vamos bater direto nela. Não, nós vamos entrar no túnel. Tem um túnel através da montanha. Ficou tudo escuro. E as nossas vozes ficaram diferentes. Nós acabamos de navegar por dentro de uma montanha. Ha, ha. Nesse barco de canal até que é bem divertido. Olha, aí vem mais uma montanha. Isso significa outro túnel. Não desta vez. Oh, não tem túnel? O que vamos fazer então? Nós vamos subir a montanha. Não tem a menor possibilidade de um barco subir uma montanha. Tem sim. E se chama comporta. Veja, eu vou mostrar. Mamãe Cão está abrindo as comportas do canal. Pode entrar, capitão. Agora espere aí enquanto eu fecho essas comportas. Agora eu estou deixando a água entrar aqui de cima. Estamos subindo. A água que está entrando está erguendo o barco de canal. Agora eu abro essas comportas. Pode sair, capitão. Seguindo a todo vapor. Pra onde é que foi o chão? Estamos no céu. Estamos navegando sobre uma ponte. Sim. Esta ponte significa que podemos navegar no alto sobre o vale abaixo. Navegando pelo céu. Que aventura poderia ser melhor do que essa? Pelo céu navegando. Em um barco flutuando. Passeando sobre a água. Pelo céu navegando. Você se divertiu hoje, papai? Ah, mas é claro que sim. Naveguei por dentro de montanhas, sobre colinas e até pelo céu. Esse é o meu melhor aniversário de todos. O capitão Cão ama barcos de canal. Todo mundo ama barcos de canal. O aniversário de Wendy Lobo. É o aniversário de Wendy Lobo. E ela convidou todos os seus amigos para uma festa. Feliz aniversário, Wendy. O Sr. Lobo está enchendo os balões para a festa. Vou inspirar e vou arfar. E vou encher esses balões de ar. Eu adoro balões. Eu também. E eu? E eu? E eu? E eu? Todo mundo adora balões. Gente, vamos dançar. Não deixem os balões caírem no chão. Mantenham eles no ar. Que divertido. Aí está a senhora louca. Quem quer bolhas de sabão? Eu, eu, eu. Está bem. Eu vou inspirar. Eu vou arfar. E vou soprar bolhas de sabão. Eu amo bolhas de sabão. Elas até se parecem com balões. Mas elas estouram quando encostamos. Olha só. Eu estourei uma bolha. Estouramos todas as bolhas. Sempre podemos fazer mais bolhas. Quem quer soprar? Eu, eu, eu. Está bem. Opa! Estão prontos? Sim, senhora louca. Precisam inspirar. Inspirar. E depois arfar. Arfar. E depois soprar. Quantas bolhas. Lindas bolhas pelo céu. Vejam aquela bolha grandona. Isso não é uma bolha, Pedro. Isso é a lua cheia. E você sabe o que nós fazemos quando vemos a lua cheia? Nós uivamos. Uuuu! Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem. Nós uivamos para a lua. Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem. Primeiro, vocês têm que olhar para a lua no céu. E depois uivar. Aú! Aú! Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo. Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu. Não fui eu. Não fui nenhum de nós. É o animal selvagem. É a vovó lombo. Feliz aniversário, Wendy. Oi, vovó. Vocês devem ser os amigos da Wendy. Muito prazer. Olá, vovó lobo. Uau! Que orelhas grandes você tem, vovó lobo. É pra poder ouvi-los melhor. Mas que olhos grandes você tem, vovó lobo? É pra poder vê-los melhor. E que dentes grandes você tem? É pra comer... Bola de aniversário. Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha, feita de madeira. Ah! Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy. Vou inspirar e vou arpar e vou soprar as velhinhas do bolo. Você derrubou a casinha de madeira. Ah, muito bem. Essa é minha filha. Isso foi fácil demais. Casas feitas de madeira são fáceis de derrubar soprando. Eu sempre me esqueço. Do que é feita a sua casa, Sr. Pig? Ela é feita de tijolos. Não é de palha? Tijolos. Ah, é claro. Adorei sua festa. Foi muito legal, Wendy. Sim, essa foi minha melhor festa de todas. Aú! Aú! Feliz e feliz, Wendy! Mundo das Escavadeiras. Peppa e George estão indo ao Mundo das Escavadeiras. Escavadeira! O George gosta de escavadeiras. E eu também gosto. Mas hoje vocês vão dirigir escavadeiras de verdade. Uau! Aí está o Sr. Batata. Bem-vindos ao Mundo das Escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam. Esta é a Escavadeira na Areia. Peppa e George subam a bordo. Mamãe e Papai Pig, vocês terão que pedalar. Uau! Agora vocês devem encher de areia este enorme balde. Que divertido! Sim, divertido! Excelente trabalho, crianças! Agora é só virar o balde para baixo, dar uma batida e voilá! Viva! Peppa e George fizeram um grande castelo de areia. Vamos para o próximo brinquedo! Este é o construtor de paredes. Empilhe os blocos macios para fazer uma parede. Vai rápido, mamãe! Está bem, Peppa. Peppa, vai mais rápido, mamãe! Estou indo mais rápido que eu posso, Peppa. Quase terminei! Pronto! A parede ficou linda! Aí veio George com uma escavadeira de demolição. Essa não. George acaba de derrubar a parede da Peppa. George! Seu porquinho levado! Ou construir coisas e depois derrubá-las. Tudo faz parte da diversão no mundo das escavadeiras! Esta é a máquina de garra. Como a gente brinca com essa aqui? Só espero que não precise ser pedalada. Mamãe e Papai Pig irão pedalar. Peppa e George usem a garra para ganharem um maravilhoso brinde. Tem bonecos do Sr. Batata ou dinossauros de brinquedo para ganharem. Dinossauro! Muito bem, George! Vamos pegar esse dinossauro! Para cá, George! Não! Desse lado não! Para trás! Para frente! Desce! Viva! Nós pegamos o dinossauro! O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarrar. Atentem de novo! Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata! O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarrar. Que sorte a de vocês! E podem levar para casa! Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira! Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados! Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam! Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação, porque podemos dirigir... Orei! É o Sr. Touro! Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada! Escava... Escavadeira! Sr. Touro! Nós podemos dirigir sua escavadeira? Infelizmente, crianças não podem dirigir escavadeiras! Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos! Oh! Então está bem, crianças! Subam a bordo! Eu dirijo a escavadeira e vocês vão ter a importante função de apertar os botões! Vamos lá! Agora, apertem o botão! Qual? O botão vermelho? Não! O botão verde! A escavadeira derrubou o novo muro! Desculpe, Sr. Touro! Construir coisas e depois derrubá-las! Tudo faz parte da diversão das escavadeiras! Peppa e George amam escavadeiras! Todo mundo ama escavadeiras! A Grande Barreira de Recife! Peppa está no feriado na Austrália, na casa da Kylie Canguru! Eu adoro ficar aqui na sua casa, Kylie! Eu poderia ficar aqui para sempre! Eu acho muito bom termos vocês aqui, mas infelizmente eu vou ter que trabalhar hoje! Você trabalha fazendo o que, Sra. Canguru? Eu sou uma bióloga marinha! O que é isso? Eu estudo criaturas marinhas, como esses pequenos peixes aqui! Uh! Um aquário de peixe! Mas os peixes que eu estudo não vivem em aquário! Eles vivem no mar! Os peixes no mar têm pontes para nadar por elas e tesouros para brincar com eles? Não, Peppa! São só esses tipos de coisas que as pessoas colocam nos aquários de peixes! Você gostaria de vir e ver onde eu trabalho? Sim, por favor! Eu já estive onde meu pai trabalha! Lá tem um telefone, um monte de papel e canetas coloridas! Era um escritório muito legal! E eu acho que você também vai achar o meu escritório muito divertido! Crianças, esse é o meu escritório! Onde? Aqui, Peppa! O mar! Eu tenho o melhor escritório do mundo! Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino! Uau! Você quer passear? Sim! Por favor! Tudo bem! Entrem! Uau! São todas as cores do arco-íris! Isso é um coral! Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros! Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes! E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro! Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa! Nós podemos olhar, mas não podemos tocar! Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo o coral todo teria acabado! Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui! Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços! Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos! Olhem só! Uma grande estrela do mar azul! E tem uma vermelha pequenininha! E uma cheia de pontas verde! O que é isso? É uma tartaruga! Olá, senhora tartaruga! Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa! Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe! Você está certa, Peppa! É exatamente como a do aquário de peixe! Menos quanto ao baú do tesouro, é claro! O que você viu, George? Isso parece um baú! E ele está cheio de moedas de ouro! Uau! George encontrou um baú de tesouro! Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe! Ah, é... Esse ouro deve valer uma fortuna! Eu acho que eu consigo... Pegar, quer ver? Mas você disse que nós nunca devemos levar nada! Eu me referi às coisas naturais que são desse lugar! Isso mesmo! Essas moedas de ouro não são daqui, então nós precisamos removê-las! Ah! Então será tudo por uma boa causa! Isso! Essas moedas vão pagar por muitos estudos marinhos! Viva! Esse foi um bom dia no escritório! Nós vimos corais, vimos peixes e tartarugas! Poxa, que ótimo feriado! Eu não quero que ele termine! Mas vocês vão partir alguma hora, não vão? Ah, não que não sejam bem-vindos para ficar o tempo que quiserem, é claro! Muito obrigado, senhora canguru! Esse feriado é o melhor! Peppa está tendo um belo feriado com carne canguru! Cantigas de roda! Peppa e seus amigos estão na escolinha! Crianças, hoje nós vamos aprender cantigas de roda! Quem tem uma cantiga de roda preferida? A minha preferida é... Maria tinha um carneirinho! Ah, sim! Maria tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho! Maria tinha um carneirinho, branco como a neve! Onde a Maria vai, Maria vai, Maria vai! Onde a Maria vai, o carneirinho vai também! Eu gosto dessa cantiga porque tem um carneiro nela! Foi maravilhoso, Peppa! Obrigada! Quem tem mais uma cantiga de roda preferida? Eu gosto de a pastorinha! E você sabe cantar a pastorinha? Sei! E se canta assim! A pastora perdeu suas ovelhinhas E não consegue achá-las Eu não gosto dessa cantiga! É sobre ovelhas que se perdem! É triste! Puxa vida! Sim! Alguém conhece uma cantiga de roda que não seja sobre ovelhas? Eu! Eu! Sim, Pedro! Mé, mé! Ovelha negra! Ah, desculpe! Eu sei uma sobre um gato! Ah, maravilha, Candy! Pode cantar para nós? Ei, titu, titu! Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cãozinho riu muito ao ver tal coisa E os taleres fugiram da espuma Pratos fugindo com colheres e vaca saltando sobre luas Que maluquice! Quem é o próximo? Eu conheço uma cantiga sobre um rato Muito bem, Fred! Hickory dickory dock No relógio o ratinho subiu Uma hora bateu E ele desceu Hickory dickory dock Essa cantiga faz muito mais sentido Ratos gostam de subir em coisas Madame Gazela Eu conheço uma cantiga que fala sobre números Excelente, Wendy! Por favor, cante para a turma! Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixinho bem bonitinho Seis, sete, oito, nove, dez Devolvi ao rio outra vez Por que você devolveu? Porque o peixinho me mordeu Qual dedo você machucou? Esse dedo que vermelho ficou Oh, o pobre peixinho ficou assustado Foi muito bom devolvê-lo ao rio Madame Gazela Sim, Pedro? Eu gosto do Robin Hood Está bem Mas e o Robin Hood tem uma cantiga? Tem O Robin Hood vivia na floresta Sua alegria era esta Ele gostava de fazer muita Festa Muito bem, Pedro Fui eu mesmo que inventei Madame Gazela Eu conheço uma cantiga sobre marchar Nós temos que ir lá pra fora O velho grão-duque de York Ele tinha dez mil cavaleiros Eles escalavam acima dos montes E marchavam o dia inteiro Uma hora estavam em cima Outra hora estavam embaixo E quando estavam no meio do caminho Não estavam nem em cima nem embaixo Foi um ótimo exercício Madame Gazela A senhora tem uma cantiga de roda preferida? Mas é claro, Pedro Vocês todos querem cantar comigo? Sim, por favor! Então dêem as mãos Gira, gira, roda Mas com tantas rosas A ticho, a ticho Caímos no chão Peppa adora cantigas de roda Todo mundo adora cantigas de roda Gerald Chirafa Mamãe Pig está medindo a Peppa Prontinho, Peppa Esta é a sua altura Eu estou mais alta do que antes É porque você está crescendo, Peppa Agora é a vez do George Pronto, George Esta é a sua altura Eu sou mais alta do que o George Não se preocupe, George Quanto mais velho, mais alto vai ficar Sim, mas eu sempre serei mais alta do que você, George Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha Está na hora da escola Crianças, hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola Digam olá para o Gerald Olá, Gerald Olá Puxa, você é muito alto Então você deve ser muito velho Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa Eu sou mais alta Não é não Eu sou sim Devemos medir até o topo das orelhas Oh, as orelhas contam? Gerald Girafa é o mais alto Ah, eu queria ser a mais alta, Gerald Eu também Eu também Eu também É hora do rio Card, pique e esconde Vamos sim Um, dois, três Enquanto Peppa curta até dez Todos devem achar o esconderijo Dez, sete, oito, nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Te achei, Gerald Irmão Você não me achou Nem a mim Nem a mim Sempre me acham porque eu sou muito alto Oh E não é divertido ser muito alto Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo Eu tenho que me inclinar para falar com o George Olá, George O que você acha de ser baixinho? Vamos jogar bola Olá Talvez eu jogue mais tarde Gerald Girafa não quer brincar porque ele está triste Pra você, Danny Pra você, Pedro Pega, Peppa A bola ficou presa na árvore Não consigo alcançar Deixa eu tentar Não, está muito alta O que faremos? Vamos cortar a árvore Não Eu consigo pegar com a minha tromba Não, eu não consigo Se a Emily não consegue alcançar com a tromba dela Então nunca teremos nossa bola de volta O que vamos fazer? Vamos cortar a árvore Não Se ao menos tivesse alguém por aqui alto bastante para alcançar nossa bola Gerald O que foi? Você pode alcançar a bola porque você é alto Ah, eu posso tentar Viva! Gerald Girafa resgatou a bola Ah, eu estou vendo outra coisa Tem bem um bichinho preso na árvore Será uma gatinha? Não, eu estou aqui É Tiddles, a tartaruga Tiddles Tiddles Obrigada, Gerald Puxa, você é um rapaz bem alto É que eu sou uma girafa Oh Mas a senhora é mais alta do que o Jared, doutora Hamster Sim, é porque eu sou uma hamster E hamsters sempre são mais altos do que girafas Oh Quando eu for mais velho, eu vou ser mais alta do que a doutora Hamster Sim Girafas adultas são mais altas do que hamsters adultos Olá Mamãe e papai girafa vieram buscar o Gerald na escola Uau, vocês são altos como o céu É porque nós somos girafas E minha mamãe e meu papai são muito, muito velhos Música em movimento Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje vocês vão usar a imaginação Com música em movimento Uau Em que essa música faz vocês pensarem? Me faz pensar em um piano Tudo bem Ela me faz pensar em música Certo Usem a imaginação Que imagem a música faz vocês pensarem? Me faz pensar em uma árvore de cerejeira balançando ao vento no topo de uma linda montanha Maravilha Rebeca Agora eu gostaria que todos imaginassem que vocês são essa árvore Enraizadas no topo da montanha rochosa curvando no vento Vocês são uma árvore Vocês são uma árvore Seus pés estão enraizados no chão Sintam o vento em seus galhos e o sol em suas folhas Vocês são uma árvore Muito bem, crianças Eu vi algumas lindas árvores no topo da montanha Agora, escutem parte dessa música Em que essa música faz vocês pensarem? Lembrem-se de usar a imaginação Já sei Pedro? A resposta é uma árvore de cerejeira balançando no topo de uma linda montanha Mas Pedro, essa música é mais rápida, não é? Uma árvore de cerejeira balançando mais rápido? Danny? Isso me faz lembrar uma banda marchando Muito bom, Danny Essa música tem uma batida muito forte para marchar no ritmo Todos encontrem alguma coisa no carrinho para tocar a música Imaginem que estão naquela banda marchando e tocando seus instrumentos É isso aí Maravilhosa marcha, crianças Não foi divertido? Sim, a dantarela A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço É uma festa de aniversário alienígena O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro Olá! Eu sou um alien Essa é a melhor música até agora Não, não, eu acho que o aparelho está quebrado Não, não, eu acho que o aparelho está quebrado Pronto Agora digam-me como essa música faz vocês se sentirem Me faz sentir um pouco entediada Me faz sentir cansada Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não, essa é a música Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão Um rapaz, um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música, o aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço Eu também Eu também Tudo bem, em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama Por aqui Vem comigo, pessoal Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, 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 splash Com um grande splish aqui e um grande splash lá Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, 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 splash Peppa adora música em movimento Todos adoram música em movimento Era uma vez Peppa e George estão olhando livros de histórias Olha, George Isso é uma aventura emocionante É sobre fadas e três ursos que não conseguem parar de tomar mingau E um lobo malvado que está procurando uma vovozinha para atacar Não se preocupe, George Estorinhas sempre tem um final feliz Eu queria que nós vivêssemos num conto de fadas Peppa, George, é hora de irmos Nós iremos em uma aventura? Sim Nós iremos à casa da vovó e do vovô Pig para almoçar Isso não é uma aventura Vai ter batata Podemos levar nossos livros para olhar no carro? Nós não iremos de carro, Peppa Em vez disso, iremos andando Andando? Daqui até a casa da vovó e do vovô? Sim, tem um atalho pelo parque E vamos ver dragões e fadas no parque? Não que eu saiba, Peppa Mas será um belo passeio Mas não haverá nenhuma magia Talvez, se olharmos com muita atenção, possamos ver, sim Peppa e George chegaram ao parque Hum, não está parecendo nem um pouco um lugar mágico Ah, eu não sei Parece um pouco mágico para mim Sim, parece até o caminho da Chapeuzinho Vermelho Eu não ficaria surpreso se nós encontrássemos o lobo mau aqui Olá, pessoal É o Sr. Lobo Olá, Sr. Lobo, como vai? Muito bem, obrigado Apenas um pouco faminto Estou tentando decidir onde ir para almoçar Eu estou indo almoçar lá na casa da minha vovó Ah, é mesmo, é? Sim E fica longe? Longe, não Este é o atalho para lá Chegaremos em breve Maravilha Pois bem, até mais tarde Adeus Tchau, tchau Isso foi igual a história da Chapeuzinho Vermelho Encontrei o Sr. Lobo no meio da floresta Quando estava a caminho da casa da vovó Para que lado agora, papai? Ah, eu não tenho certeza Tem uma casinha bem ali Vou pedir informação Olá Tem alguém em casa, por acaso? Quem será que mora aqui, no meio da floresta? Tem três cadeiras E três tigelas de mingau Olá, Beba Estes são Belinda Urso e a mamãe e o papai Urso Olá, pessoal Olá, Sr. e Sra. Urso Desculpe incomodá-los A porta estava aberta, então nós entramos Não tem problema nenhum É um prazer ver vocês aqui Vai ficar para almoçar, Beba? É mingau Não está muito quente nem muito frio Está perfeito Na verdade, estamos a caminho da casa da vovó e do vovô Pig para almoçarmos Pode nos informar a direção certa, por favor? Este caminho aqui levará vocês à casa da vovó Pig Obrigada Adeus Tchau, tchau Puxa, isso foi igualzinho à história de Caixinhos Dourados e os Três Ursos Sim, com uma casinha e três cadeiras E três tigelas de mingau Nós estamos em um conto de fadas Peppa chegou com sua família na casa da vovó e do vovô Pig Vovó Pig Chegamos Olá É o Sr. Lobo Sr. Lobo, por que está aqui? É que eu estou em busca de algo para comer Sua avó preparou um delicioso almoço Sim, eu fiz um delicioso almoço e já está pronto Pode entrar Olá, Beba Olá O Andy Lobo veio almoçar também O almoço está servido Olá, batatas Eu acho impossível alguém enjoar de batatas Wendy, eu tive uma aventura na Floresta de Contos de Fadas O que é a Floresta de Contos de Fadas? É onde você mora dentro de um conto de fadas Peppa adora contos de fadas Todo mundo adora contos de fadas A delegacia de polícia Peppa e sua família estão indo para casa Fizemos um passeio maravilhoso Agora tudo o que eu quero fazer é chegar em casa, pôr os pés para cima e tomar uma bela xícara de... Dinossauro O George perdeu o Sr. Dinossauro dele de novo Essa não George pode ter perdido o Sr. Dinossauro em qualquer lugar Estivemos em tantos lugares hoje Estivemos em lojas, no parquinho, no parque George não se lembra onde deixou o Sr. Dinossauro Ora, ora O Sr. Dinossauro está perdido para sempre, então Não se preocupe, George Alguém deve ter achado o Sr. Dinossauro Isso E quando as pessoas acham coisas perdidas, elas levam para a delegacia de polícia Então, com certeza, é lá que o Sr. Dinossauro estará Esta é a delegacia de polícia E estes são a Policial Esquila e o Policial Panda Eles estão fazendo um importante trabalho, policial Rosquinhas excelentes Sim, rosquinhas são a melhor coisa Policiais gostam de rosquinhas Olá, lá, 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 lá Olá, lá, 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 lá É assim que os policiais dizem olá E como podemos ajudá-los hoje? Dinossauro É que ele, o George, perdeu o Sr. Dinossauro Não se preocupe, George Tenho certeza de que achará seu dinossauro Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos abertos Ah, na verdade, esperávamos que uma boa pessoa Pudesse ter achado o dinossauro de brinquedo do George E trazido para cá Entendo Vamos ter que interrogar o George É o nosso costume Por favor, descreva o seu dinossauro em suas palavras Não tenha pressa Pode usar quantas quiser Dinoxauro Dinoxauro Excelente descrição Hum, nós temos alguns dinossauros perdidos lá atrás Sigam-me Nossa Quantas coisas tem aqui A quantidade de coisas que as pessoas perdem é incrível Guarda-chuvas Tem bolsas Tesouro pirata Puxa Sim, os piratas vivem esquecendo onde enterraram seus tesouros As pessoas desenterram o tesouro E quando não encontram o pirata, que é o verdadeiro dono dele Elas trazem o tesouro para cá O engraçado é que nenhum pirata sequer até hoje veio até a nossa delegacia de polícia buscar seu tesouro Essa betoneira aqui foi encontrada em um trem Algum passageiro deve ter esquecido E essa banana foi encontrada em uma sapataria Como ela foi parar lá, nunca saberemos Sinto muito, meu rapaz O que estávamos procurando mesmo? Dinossauro Ah, sim Aqui está Uma caixa cheia de dinossauros de plástico Esse aqui é seu estegossauro? Não Que tal esse tricerator? Não Este brontossauro? Não Hum, esses são todos os dinossauros de brinquedo que nós temos Não se preocupe, George Aposto que vai encontrar seu dinossauro Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos bem abertos Quem colocou este poste de luz aqui? É Não é um lugar seguro para colocar um poste de luz Poste de luz perigoso localizado em uma via pública Aham Este aqui é o carro de vocês, não é? Ah, sim É o mesmo carro que vocês usaram para passear quando o dinossauro foi perdido? Sim, por quê? Pense conosco, senhora Vocês já procuraram o dinossauro do George no carro? Bom, ah, não Imaginava Por favor, afastem-se do carro, senhora Nada aqui Totalmente limpo Podemos ver o porta-malas, senhora? Ah, fique à vontade Olá, lá, 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 lá Olhem só o que temos aqui Dinossauro Ah, claro Por que não pensamos em olhar no porta-malas? Muitíssimo obrigada Nós só fizemos nosso trabalho, senhora George adora o senhor dinossauro E o senhor dinossauro adora o George Girl O salto de paraquedas Está chovendo e o telhado da escola está com vazamento de novo Bum, já não consertei esse telhado para você antes, madame Gazela Sim, senhor touro Mas ele continua com esse pinga-pinga sem fim Provavelmente é por causa de uma telha quebrada Será que é esta telha aqui? Parou de pingar aí, madame? Não, está pingando mais Talvez estas sejam as telhas quebradas E agora, ficou melhor? Não, está ficando pior Hum, mas que buraco enorme tem aqui Vai custar muito dinheiro para consertar isso Oh, céus Onde arranjaremos o dinheiro para consertar o telhado da escola desta vez? O meu pai fez um salto de paraquedas Para caridade Ele desceu flutuando e arrecadou muito dinheiro Viva! Ótima ideia, Pedro Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas Minha mamãe, o pai não vai fazer um salto de paraquedas Precisamos da pina azul Peppa e George chegaram em casa Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo É mesmo, querida? Sim, a madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar Sim, não tenho dúvida disso Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa Você sabe que ele não gosta de altura Mas você não se importa com a altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para a altura Que bom! Obrigada, mamãe Piggy, por aceitar saltar de paraquedas de um avião O quê? Mas eu nunca fiz isso Vai ficar bem Lembre-se, é para as crianças Ah, nesse caso, é claro que eu farei Viva a mamãe Piggy! Chegou o dia da mamãe Piggy saltar de paraquedas Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso É tudo por uma boa causa, mamãe Piggy Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião Não se preocupe, você fará muitos treinos antes Olá, mamãe Piggy Senhor Coelho é o treinador de paraquedas Isto é um paraquedas Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar Depois que saltar Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar Por que não? Pronto, você nasceu para isso É só isso? Sim, já está totalmente preparada Viva! Todos a bordo Papai Piggy, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto Tudo bem, mamãe Piggy Eu vou subir no avião com você Boa sorte, mamãe Não se preocupe, mamãe Piggy Lembre-se, você tem um paraquedas Sim, papai Piggy Oh, nós estamos muito longe do chão E agora? O papai Piggy despencou do avião Aí vem ela Não, espere É o papai Piggy Espere por mim, papai Piggy Mamãe Piggy saltou Ela está indo resgatar o papai Piggy Te peguei Ela conseguiu pegá-lo Viva! Minha mamãe é o resgate Obrigado por me salvar, mamãe Piggy Papai Piggy, está escorregando O Sr. Touro terminou agora de consertar o telhado da escola Belo trabalho Vai durar por muito tempo Não consigo segurar Papai! O papai Piggy está bem? Eu estou bem Ótimo, porque vão ter que fazer esse salto de paraquedas de novo O quê? Para arrecadar dinheiro para consertar este novo buraco no telhado da escola Ah, então está bem Viva o papai Piggy!